Quando fiquei só Tudo ao meu redor Foi perdendo a graça pra mim Claro que sofri Quase enlouqueci Nunca me senti assim Mas depois passou Tudo se acalmou Foi só um momento ruim Essas fases más De falta de paz De insônia e de butiquim Mas cansei devagar Fiquei farto de bar De perfume vulgar Cigarro e gin Eu não tenho ninguém Mas preciso de alguém Pra evitar o meu fim Eu não posso acultar O que o amor me fez Eu não quero passar Por tudo outra vez Pra sofrer e chorar Mais uma ilusão Eu me ajeito Com a solidão Mas cansei de ficar Completamente só E essa falta de amar Também já sei de cor Só me resta esperar Que a chama da paixão Volte ao meu coração Mas cansei devagar Fiquei farto de bar De perfume vulgar Cigarro e gin Eu não tenho ninguém Mas preciso de alguém Pra evitar o meu fim Eu não posso acultar O que o amor me fez Eu não quero passar Por tudo outra vez Pra sofrer e chorar Mais uma ilusão Mais uma ilusão Eu me ajeito Com a solidão Mas cansei de ficar Completamente só E essa falta de amor E essa falta de amar Também já sei de cor Só me resta esperar Que a chama da paixão Volte ao meu coração Salve- commander em 0 мире Maestro Eu não posso acertar Eu não posso acertá Mais uma ilusão Então é o que ouça Eu não posso acertar Eu não posso acertar Eu não posso acertá